Não vejo mais Pela relva O balé do beija-flor As cores das borboletas Nem o perfume do sol Cadê o IP amarelo? O vento leve na flor A livre voz do canário O vagolume do amor A morada que Deus nos criou É um presente divino de luz Não descuide do sim da paisagem Como quem joga pedra na cruz A morada que Deus nos criou É um presente divino de luz Não descuide do sim da paisagem Como quem joga pedra na cruz Assim que florescer Quando o bem voltar Eu quero ver no teu rosto morena A mesma alegria que tinhas no olhar E assim que florescer Quando o bem voltar Eu quero ver no teu rosto morena A mesma alegria que tinhas no olhar Não vejo mais O balé do beija-flor O balé do beija-flor As cores das borboletas Nem o perfume do sol Cadê o IP amarelo? O vento leve da flor A livre voz do canário A livre voz do canário O vagolume do amor A morada que Deus nos criou É um presente divino de luz Não descuide do sim da paisagem Como quem joga pedra na cruz A morada que Deus nos criou A morada que Deus nos criou É um presente divino de luz Não descuide do sim da paisagem Como quem joga pedra na cruz É assim que florescer Quando o bem voltar Eu quero ver no teu rosto morena A mesma alegria que tinhas no olhar Assim que florescer Quando o bem voltar Eu quero ver no teu rosto morena A mesma alegria que tinhas no olhar A mesma alegria que tinhas no olhar